Aê você, não tenta não, papai Trotado os dois Didi-Ti, a quer fim? Mãe queira a rétua Que assim ó, falei pra tu não se apegar Disse pra não se envolver Não nasci pra namorar É o vitinho do bebê Invejoso sai pra lá Minha vida não é BBB Impuso não vai encostar Três jet pra dar rolê Oi visionário da quebrada Elas não davam atenção Black label combustível Pra ela jogar o bundão É que esse ano a nossa tropa Faturou mais de um milhão Tá na boca das bebê Elas falam, esse é o dono É pra tropa dos cartão Que ela joga o bundão Tá na boca das bebê Elas falam, esse é o dono Nem preciso um 7 e 1 Pra eu roubar teu coração Vivendo a vida de artista De férias numa mansão Oh 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 Nem precisa, não precisa não Nem precisa, não precisa não Nem precisa um 7 e 1 pra eu roubar teu coração Vivendo a vida de artista eu descanso numa mansão Eu descanso numa mansão Que eu vi tinta de patrão que eu mudei de condição Sonho vira realidade menor, não desiste não Alemão tu pode rir, mas não desacredita não Ah, oi que essa é a tropa dos dois Ah, o homem me deixou forte E hoje a favela venceu, o homem já mandou buscar 20 mil foi só de whisky fora pra shbeu andar E ela vem sentar e rebolar As cariaca fica doida com os cria de BH E ela vem jogar e surtar Diz que até a Z3 amiga pode vir, deixa chegar O rolezinho em bus, tô que vai patrocinar Falei pra tu não se apegar Diz pra não se envolver Não nasci pra namorar É o vítimo do bebê Invejoso sai pra lá Minha vida não é BBB Impulso não vai encostar 3 jet pra dar rolê Tchau 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 Tchau